Estamos de volta ao vivo, sim senhoras e senhores. Hoje tem mais promoção no plantão. O Xande está vindo aí para um super show do Aviões em Maceió. Que tal curtir uma Black Party em Camarote do Camarote? Você quer ficar no Camarote? Quer? Então vai lá no Instagram da TV Ponta Verde. Põe o Instagram aqui, ô Nara. Sim? Isso, TV Ponta Verde Oficial. Vai lá no Instagram, tem explicando bem direitinho. Aí tu vai curtir o show do Aviões do Xande dia 6 de setembro. Tá? O sorteio vai ser no dia do evento. Já está bem perto, já está bem próximo. Você do Camarote do Xande do Aviões, tá? Vai ser bacana, vai ser bacana. É, se atualizar o TPR... Isso, daqui a pouco... O usuário de crack é preso e conta em detalhes o que a droga fez com ele. Solta um pedacito. Você tem uma média, uma média, vamos colocar 50 reais por dia. 50 pau diariamente você paga para o traficante para pegar as pedrinhas de crack. Sim. Já calculou esse dinheiro? Se você juntar esse dinheiro por mês, dá uma grana boa, né? Ah, isso é. Mas é o vício na grande história. É o vício. Eu sou... Se tiver mais, tipo, se tiver sem pau e tiver doidão, queima ou sem... Queima, queima. Nenhum viciado diz aqui no queima, que queima. Queima. Queima bonito, viu? Queima mesmo. No início de tudo, quando a gente começou, quando a gente fez a primeira música, eu e o Djavan, nós fizemos o funk. Nós fizemos o funk, né? Você lembra do funk? Olha o funk. Foi esse aqui. Primeiro sucesso na minha carreira. Ele queima. Queima. E vocês? Ele queima. Só vocês. Queima. Vê se toma jeito e arruma emprego de vergonha. Para de roubar e fumar tanta maconha. Ele queima. Vocês. Queima. Esse foi o primeiro sucesso. Esse foi o primeiro sucesso. Estourou, né? Foi Grammy. Quem cantou foi aquela menina, Shakira, não foi a minha música? Foi. Aí gravamos a segunda. Né? Gravamos a segunda. Eu não sei se o Nando Boca de Fome, nosso DJ, tem ela aí. Tá pegando? Pega o LP. Tá na... 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 LP aí. Essa... Eu vou lhe mostrar agora a segunda música de um disco que a gente lançou. É... Da Ponte Embaixo. E... Foi o Paredão. Esse foi para o verão de 2017. Não, 2016 e 2017. Todo carnaval. Voltou com essa menina dos paredes. Olha lá. Já diz o ditado que o bronzeado pela manhã não queima. 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 O cara do lado com o boné virado, todo tatuado. Esse queima. 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 Menina novinha toda malhadinha com seu rebolado. Ela queima. Agora, agora, agora é o refrão. Olha lá, olha lá. Olha. O cara bombado que tá do seu lado, todo arrochado. Ele queima. Agora sim. Agora, é agora, agora. Queima. 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 Só o povo. Queima. 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 Vete Sangalo, Gilberto Gil, Preta Gil, Amaro Gil, Roberto Gil. Olha, aí lançamos agora o terceiro sucesso, que já também está mais sucesso que o Roberto Carlos no Natal. Olha ele aí, olha ele. É maconha doido, é maconha, tá ligado, é um crime doido. É nóis. Que bom, cantando. Só sucesso, só sucesso. Quando a gente lançou essa primeira música do Queima, era para dizer que o cara queimava o dinheiro com droga, queimava maconha, queimava pedra. Aí algumas pessoas levaram para o lado do, né, do sesso. O povo é maldoso. Eu queria dizer isso aí, o viciado falou tudo. Queima. E queima mesmo, não queima doido, né? Porque o cara que queima dinheiro é doido. É ou não é? É, é. O cara que queima dinheiro. Daqui a pouco a matéria é completa. Vocês vão ouvir, vão ver ele de cara limpa, um viciado em crack. A pior droga já criada numa face da terra. Sabe, o lixo da cocaína. Vocês vão ver daqui a pouquinho um viciado dizer o que é que a droga fez com ele. E se ele tiver dinheiro, ele queima mais. Daqui a pouquinho a matéria é completa, tá? Querido, querida, essa é para o meu amigo que está vendo a gente agora, para a minha amiga que sonha com um plano de saúde. Sim, e por um preço bacana, justo, né? O Apivido agora está com uma novidade que você precisa conhecer. É o plano ambulatorial. Tem tudo o que você precisa para cuidar bem da sua saúde. Atendimento exclusivo na rede de urgência e Apivido, urgência e emergência sem internação, consultas médicas em várias especialidades, também exames laboratoriais e diagnósticos por imagem. E o melhor, por um preço que cabe no seu bolso, o Apivido une tecnologia de ponto e gestão para oferecer soluções mais inteligentes e acessíveis em saúde. É também a operadora que mais investe no Norte e Nordeste e tem uma das melhores avaliações da Agência Nacional de Saúde. Quer saber mais? É só ligar 3215-2523. Você vai ser muito bem atendido. Faça o seu plano ambulatorial no Apivido. Apivido faz bem para você. Vai, Neninho. Ter uma vida api é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida api é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida api é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida api é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida api, faça a Apivido. Apivido faz bem para você. Operação realizada em Marechal Deodoro prende acusados de tráfico e homicídios. Batista Filho conversou com o delegado Rodrigo Colombelli, direto para Marechal. Se queira, olhe, na verdade, essa operação para cumprir mandados, vários mandados de busca e prisão foi desencadeada, na verdade, na última terça-feira. Quer dizer, desde terça-feira, o delegado Colombelli, junto com o pessoal da 5ª Companhia Independente, pessoal tem feito buscas para cumprir esses mandados. Estou ao lado do delegado Colombelli, com quem a gente conversa agora sobre, especificamente, o resultado dessa operação de hoje. Resultou na prisão de duas pessoas, é isso, delegado? Isso. 14 mandados de busca e apreensão, que foram deferidos pela primeira vara aqui de Marechal Deodoro. E a ideia inicial era cumpri-los todos no dia de hoje. Porém, ocorreu que na terça-feira surgiu uma informação de que parte dessa quadrilha estaria dentro da residência que já tínhamos mandado, com droga e arma e tal. E nós antecipamos parte desses mandados na terça. E foram presos nessa situação o Tiago Oliveira Ventura da Silva, que é o conhecido por Tiaguinho, que possui 20 anos de idade, foi preso em flagrante por tráfico de droga e associação ao tráfico. Quanto ele já havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio, ele já possuía passagens anteriores por latrocínio do sargento Borges, um fato que ocorreu no ano de 2013, aqui em Marechal Deodoro. Já respondia a um processo por ameaça em 2014, tráfico de drogas em 2015 e tráfico de drogas em 2016. O segundo indivíduo é o Iramar da Silva, de 36 anos, que foi preso pelo crime de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Contra esse indivíduo, já havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado ocorrido no estado de Pernambuco. Mas fora esse registro em Pernambuco, esse indivíduo tem passagens policiais pelo estado de Pernambuco, que já falei, pelo estado de Mato Grosso do Sul, Acre, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Paraná. É um indivíduo que roda o Brasil cometendo ilícitos e veio aqui na cidade de Marechal Deodoro, local em que acabou sendo preso. Foram apreendidos com esses meliantes 700 gramas de maconha, toda devidamente separada para o comércio já. Essa balança de precisão que está aí, dinheiro trocado, R$ 161 em dinheiro trocado, que reforça a configuração do ilícito de tráfico. Um revólver calibre .38 com sete janelas e 13 munições de calibre .38. Então, acreditamos que, com o cumprimento desses mandados, a retirada desses cidadãos aí de circulação, estamos dando alguma resposta aí para a população de que não estamos arrefecendo para a criminalidade. Delegado, todo esse pessoal atuava só aqui em Marechal Deodoro? Olha, a informação que a gente tem, inclusive os mesmos confirmaram até, é que eles traficavam aqui em Maceió. Faziam um trânsito ali, utilizando eventualmente até de embarcações do tráfico aqui para a região ali do Vergel, ali em Maceió. Então, eles tinham essa itinerância aí. Pois é, agora volta a preocupação, o verão deve estar chegando aí, setembro praticamente começa, o verão vem a preocupação com a praia do francês e o litoral de uma forma geral, né? É, acredito que a Polícia Militar, através do patrulhamento ostensivo, vai estar fazendo a sua parte. Lógico que Marechal Deodoro é um município que tem a sua peculiaridade, que a população aumenta muito durante o período de veraneio. Mas as forças policiais aqui, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, estão atentas. E sempre solicitamos a população. Qualquer informação de tráfico, de pessoas que cometem qualquer lista, arrombamento, pode ligar o 181, a informação chega na delegacia e vai ser averiguada com certeza. Doutor Rodrigo Colombelli, parabéns, delegado e sua equipe lá de Marechal Deodoro. Tem um recado aí da Rosi, né? Vamos ver? Hoje nós iremos falar sobre o pré-vida mais seguro nas lojas pré-vida. E por isso nós estamos aqui com a supervisora de lojas, Kézia Matos, que tem um recadinho especial para você. Confira. Nesse mês de agosto, você pode estar aproveitando para ir a uma de nossas lojas. Lá você contará com uma equipe totalmente preparada para te mostrar como você fará para participar da promoção Meu Pai Mais Seguro. Você que já é cliente pré-vida, basta apenas ir lá e migrar o seu plano para um plano pré-vida mais seguro. Você que ainda não é nosso cliente, pode estar indo a uma de nossas lojas e aderindo ao seu plano pré-vida mais seguro. Hoje nós temos uma loja no bairro do Prado, Centro, Farol e no Shopping Pátio Maceió. Todas as nossas lojas funcionam em horário comercial. E para você que não pode ir no horário comercial, nós temos um horário diferenciado na loja Shopping. Convidamos você e te esperamos lá. Para a vida é seguro. Seguro é para a vida. Suspeitos de tráfico são presos com crack durante a abordagem. Veja agora o que um dos presos disse ao repórter Fábio Araújo sobre o vício em drogas. Presta atenção você aí, viu garotão? Bom, e mais um resultado de uma abordagem policial que aconteceu no Benedito Bentes, a equipe de Força-Tarefa, que estava em rondas ali na área do Bill, encontraram uma galera na Praça da Formiga, a Praça Padre Cícero, aquela principal. E aqui 87 pedrinhas de crack, pequenininha, está diminuindo cada dia que passa. As maricas, duas, quatro, seis, sete, feito aqui com cano PVC, né? A galera coloca a pedrinha aqui, mete o fogo, puxa, fica muito louco, já é zumbi. Está aqui o isqueiro, dinheirinho trocado aqui, aproximadamente 100 reais, enfim, já configura o tráfico de drogas. Essa é a guarnição do 5º Batalhão, que fez a locomoção até a central de flagrantes aqui no Pinheiro. Duas pessoas que vão ser ouvidas pelo delegado e estão já fazendo uma prévia do que aconteceu, pelo menos para a nossa equipe. Desse material que está aqui no capô da viatura, o que pertence a você? A mim só pertence um cachimbo, que eu sou usuário, um isqueiro e 47 reais, que eu tinha acabado de trocar as moedas que eu tinha. Ali tem 87 pedrinhas de crack. Não, não é suficiado e não é minha. Se fosse minha, eu tinha formado tudinho. Você mora lá no Biu também? Sou morador de rua, moro na rua. Você mora na rua? É, trabalho descarregando caminhão lá na Seasa e no sinal de frente do shopping lá. Mas você usa crack? Eu uso, sim, uso. Você chega a queimar quantas pedras por dia, em média? Ah, em média? Agora eu ia gastar meus 40 reais. 40 reais? Os meus 7 eu ia comprar um passaporte, né, que eu como, mas por dias eu gasto uns 60, 70 reais. Ou mais, né? Você gasta entre 60 reais, em média, por dia? Por dia, é. Usando o crack? Usando o crack. Depende do movimento, de quantos caminhões chegam também na Seasa e... Deus do céu, quanto é que sai cada pedrinha dessa? 5 reais. 5 reais? 5 reais. Então, quer dizer, você tem um consumo diário, mais de 10 pedras, se deixar 15 anos a dia? É, é. Usuário de qualquer um, nenhum viciado... Quanto tempo você tá nessa, essa pegada aí, de usar essa? Tá com... 28... Acho que tá com uns 7 anos. 7 anos? Você pretende viver mais 7 anos, pelo menos? Rapaz... O que você tá indo? Rapaz, é que nem eu disse ao policial, minha vida acabou desde o dia que eu saí de casa, né? Que eu abandonei minha família, minha mulher, minha vida ali acabou. Você, você tem uma média, uma média, vamos colocar 50 reais por dia, 50 pau, diariamente você paga pro traficante pra pegar as pedrinhas de cara? Sim. Já calculou esse dinheiro? Se você juntar esse dinheiro por mês, dá uma grana boa, né? Ah, isso é, mas é o vício na grande história, é o vício, eu sou... E se tiver mais, tipo, se tiver 100 pau, se tiver doidão, queima ou você encontra? Queima, queima, nenhum viciado tem que dizer que não queima, que queima, queima. E você também é usuário? Mas eu sou usuário, mas tem... Você é usuário? Eu sou usuário, tem que chegar só na hora errada, só isso, só imagina. Mas você usa mais ou menos o que ele utiliza, 50 pau por dia? É um trabalho, trabalho, eu uso isso mesmo. O que é seu ali? Tem 87 pedrinhas, tem quase 100 reais em dinheiro ali e várias marinhas. Não, não. O meu só tem mesmo só um isqueiro e 20 reais, só isso. Faz tráfico, você só usa? Não, não, só uso, só. Bom, o papel da polícia foi feito, né? Vai ficar à disposição da justiça agora. Devem entrar como usuário, eu tô achando difícil, porque pela quantidade de dinheiro trocado, já deve configurar o 33, tráfico de drogas. Senhoras e senhores, o viciado disse o que todos deveriam ouvir. Você que tá ensaiando e tá sendo convidado por um colega pra fumar uma pedra ou um cigarro de maconha, e há quem vai dizer assim, mas maconha não compara com crack não, se queira. Pra mim é mesmo a merda. Pra mim é mesmo a merda. Leva pra mão do traficante. Os dois, o caminho é a morte. Maconha, crack, cocaína, loló, pra mim, tudo leva pra morte. Tudo vai morrer, tudo vai morrer. Quando o cara disse, eu saí de casa, deixei minha mulher, deixei meus filhos por causa de uma pedra, é o cara ser muito fraco, não é não, gente? Sabe o que é isso? Falta de Deus no coração. Falta de orientação, talvez. Mas, minha gente, a moçada tá se acabando por causa dessa merda, dessa droga. E todo dia a gente mostra gente morrendo aqui. Presa ou morrendo? Presa ou morrendo? Presa ou morrendo? Mas, insistem, né? Eu vou pro comercial, eu volto já já e eu fico ao vivo somente na TV.v. SBT aqui, online e no Facebook. A gente continua batendo aquele papo. Volto já, volto já. Já estamos de volta pra todo o planeta Terra, através da rede mundial de computadores e também através dos canais das melhores operadoras do Brasil, Sky, Oi, Net, né? E também em Maceió Alagoas, no canal 5.1 Digital. E muito obrigado mais uma vez, Joaquim Gomes. Muito obrigado. Estamos no canal 15 do UHF, a partir de hoje, lá em Joaquim Gomes. Um beijo a todos de lá, viu? Professora de Majóis de Doro, é uma cidade aqui nossa, muito importante. Ela é flagrada tentando furtar produtos de beleza em uma loja no centro de Arapiraca. As informações são do Portal 7 Segundos. Ângelo Farias, boa tarde. Alô, você, Escrela Júnior. É verdade sim, ontem uma operação realizada em Arapiraca, no bairro Manoel Teles, resultou na morte de dois suspeitos que entraram em confronto com a polícia militar nessa operação integrada, que contou até com o apoio do helicóptero Falcão 4, nessa operação que visou combater tráfico de drogas e quadrilhas relacionadas a homicídios que acontecem no município de Arapiraca. Nós temos imagens aí do material também apreendido dessa operação. Seis pessoas foram presas, dentre elas dois menores foram apreendidos. Pessoas acusadas aí de participação de pelo menos seis homicídios em Arapiraca, trafo de drogas e roubos envolvidos foram identificados com Mariana da Silva Santos, 18 anos, Miriam Marcena dos Santos, de 20 anos, Samuel Felipe Soares de Oliveira, também de 18 anos, David Silva Florencio, de 21, e Samuel Santana, de 20 anos. Segundo informações da Polícia Militar, foram encontrados com a quadrilha três armas de fogo, calibre 32 e 38, e uma macaquinha, dois quilos de maconha, 102 bombinhas de maconha, 28 pedras de craque, uma moto XR 300 e uma bicicleta roubada. De acordo com a polícia, a quadrilha que já vinha sendo monitorada pelo Serviço de Inteligência das Polícias foi conduzida até a central de flagrância para os devidos procedimentos. As vítimas de roubos vieram até a central e com certeza reconheceram a maioria dos acusados. E também está aí a confirmação da morte do confronto de Jamerson, Carlos Silva, de 23 anos, e Eric Gomes da Silva, de 20 anos. Todos jovens, infelizmente, mas envolvidos já no crime e acabaram aí perdendo a vida nesse triste encalço de estar envolvido com o trafo de drogas e os homicídios na região de Arapiraca. Olha, uma mulher foi presa e também ela se identificou como uma professora. Esse fato aconteceu ontem no centro de Arapiraca, ela foi presa em flagrante furtando maquiagem de uma loja no estabelecimento comercial, de acordo com informações do estabelecimento de uma mercadoria avaliada em quase mil reais. Nós recebemos imagens aí, essa é a imagem da jovem Carla Kessler Silva, de 27 anos, ela mora em Majóis e Doro, Sertão de Alagoas, ela foi presa em flagrante. Isso é um momento que ela está passeando na loja, pegando alguns objetos, as imagens que enviaram para a gente não mostram o momento que ela guarda a mercadoria, mas na bolsa que a polícia encontrou com ela, tinha 14 batons, tinha 4 maquiagens, 7 sombras, tinha pigmentos, pó compacto, várias coisas que ela conseguiu, como você pode ver nas imagens, essa é a bolsa cheia de mercadoria que ela conseguiu furtar. Ela foi levada para a central de flagrante Arapiraca, onde continua presa e deverá ser liberada após pagar fiança. Bom, finalizamos mais uma participação aqui dentro do plantão. Para mais é só acessar setesegundos.com.br, agora também em Maceió. É com você, Siqueira Júnior, ótima tarde. Maceió sofreu demais com as chuvas, viu? Mas não foi nada fácil para ninguém, né? Mas agora que esse período difícil passou, é hora de reorganizar a casa. Por isso, a Prefeitura está colocando suas equipes nas ruas em uma força tarefa para recuperar o asfalto em toda a cidade. Já tem obra de drenagem e pavimentação acontecendo em várias ruas. Isso para acabar com os buracos. Olha só as imagens dos trabalhos que estão sendo feitos. Em obra, tem força tarefa para recuperar o asfalto de Maceió. A Prefeitura já iniciou os trabalhos de drenagem e pavimentação nas principais vias da cidade para recuperar o asfalto dos estragos das piores chuvas dos últimos anos. Em breve, as equipes da Prefeitura chegarão também na sua rua. Mais informações em maceió.al.gov.br. É hora de Maceió seguir em frente, com uma força tarefa para reorganizar nossa casa. Prefeitura de Maceió. Uma última informação. Os moradores da Grota Santo Amaro encontraram uma ossada que pode ser de moradores que foram soterrados em maio. De um morador, né? E isso, que até hoje nunca foi encontrado, né? Pode ser do morador soterrado em maio desse ano. Watson Corrêa, vamos ver. Na Grota Santo Amaro, ainda é possível ver o cenário de destruição provocado pelas chuvas deste ano. As casas estão abandonadas. Nenhuma obra foi realizada para conter o novo deslizamento. Os ossos foram encontrados por moradores que estão construindo esse acesso que dá na Avenida do Valdigos Monteiro. Aqui nesse local, moravam seis pessoas que morreram soterradas na chuva de maio. Inclusive, o corpo de José Ailton continua desaparecido. Eu estava fazendo o caminho para a gente subir, a dificuldade aqui é grande. Eu estava cavando, apareceu o primeiro osso. Aí tinha uma menina perto de mim e disse, olha, eu estou aqui. Aí a gente foi limpando, limpando e aparecendo. Segundo o sobrinho da vítima desaparecida, o corpo de bombeiros teria abandonado o resgate. O que a família mais quer é encontrar o corpo. É, pode ser dele, pode ser de algum animal que morreu por aqui, não é? Aí só vira algum perito para vir olhar aí, né? A expectativa é grave. É, quem quer enterrar, enterrar o motil aí, né? Que a família também aí fica chata. A impressão minha ou o Watson vai pular de paraquedas? Daninho, dá para botar? Eu sou o comecinho da matéria. Dá para botar? Eu quero entender. Entendeu? Está bonito. É o diferencial, né? Um repórter de óculos escuros com a mochila nas costas. Eu disse, não, ele vai pular. Da grota embaixo vai fazer uma matéria especial. Quem sabe, né? Olha que cena linda. Se essa moda pega, né? O repórter vai ficar fashion, né? Fashion até demais. Olha só, tela cheia. Não parece que ele vai pular, né? Vou soltar aqui agora, né? Bonito, hein? Bonito. Que bonito. Acabou o programa. Lembrando que você pode acompanhar a programação na TV Ponta Verde ou no nosso site. Sim, tv.verde.tv.br. A todos, meu, muito obrigado. Obrigado pela paciência que você teve comigo. Eu tô dodói, vou pra casa descansar. Deixo vocês com o Sabrina Scanoni. Obrigado pelo carinho. Acabou. Acabou-se.